Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton, eu e a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Hoje eu trago algumas frases em inglês para você falar sobre filmes. Então escute e repita essas frases. De que tipo de filme você gosta? What kind of movies do you like? Eu não gosto muito de filmes de horror. I'm not crazy about horror films. Você já viu? Have you seen? O que você achou? Ou o que você achou do... What do you think? What did you think of? Gostou? Did you like it? Tem recebido boas críticas. It's gotten good reviews. Tem recebido críticas variadas. It's gotten mixed reviews. É um dos melhores filmes que eu vi em um bom tempo. It's one of the best movies I've seen in a long time. Eu achei um pouco previsível. I thought it was a little predictable. Os atores estavam meio fracos. The acting could have been better. Não foi nada do que eu estava esperando. It wasn't at all what I expected. Eu caí no sono no meio do filme. I fell asleep in the middle. Estava tão ruim que eu saí no meio. It was so bad I walked out. Eu quis meu dinheiro de volta. I wanted my money back. Tinha umas partes boas. It had its moments. Tem uma cena que você tem que ver. There is this one scene you have to see. Eu gostei daquela parte em que I liked that part when Tinha ótimos efeitos especiais. It had good special effects. Vale a pena só pôr It's worth seeing just for Eu nem consegui ficar sentado. I was on the edge of my seat. Fiquei colado na cadeira. I was glued to my seat. É ação o tempo todo. It's non-stop action. Eu não conseguia parar de rir. I couldn't stop laughing. Very good, very good. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço and see you next class. Tchau, 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 tchau Obrigado.